Outra especulação aí no movimento político também, Zaidan, será que a Rosana Vale vai ser a vice do Tarcísio? Será? Será, deputado. Não vamos colocar o deputado numa saia justa aqui de ter que dar uma certeza de alguma coisa, mas seria um bom nome, deputado? Seria. Na minha avaliação, seria um ótimo nome. Eu conheço bem a Rosana e eu acho muito importante o Tarcísio ter uma mulher como vice. Poderia ser a Rita Passos, não poderia ser? Poderia também ser, mas a Rita está num projeto aí de deputada, mas a Rosana, eu acho que, olha, seria uma excelente vice. Tomara que ela aceite, se ele convidá-la, né? E com certeza ela foi uma das deputadas que mais cobrou o ministro também, né? E ela trabalhou junto com o ministro, o ministro confia muito nela, era uma pessoa competente, inteligente, e seria muito bom para toda a nossa região aqui da Baixada. Tem entrada em praticamente todos os gabinetes também, né?